E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nade Ataque, mais um vídeo de reabastecimento aéreo pessoal. Hoje é sábado, hoje é dia de révo no DCS aqui para nós. Estamos na sequência final dos vídeos de reabastecimento do AV-8B Nade Ataque, também conhecido como Sea Hower. Então, hoje é sábado, vamos postar o vídeo de reabastecimento no mapa da Síria. Vamos fazer um révo rapidinho aqui pessoal, só conferir um negócio aqui do avião tanque. Frequência 251, TACAN 55X e ele vai fazer o RACETRAKE no Waypoint 1, A336, beleza. Deixa eu ver qual é o meu preset aqui do rádio. O meu preset 251, 18, 18, isso, preset 18. Só conferir uns negócios aqui. NVG, hora local, que hora vai ser? 19 horas, beleza. O vídeo já está certinho. Beleza. Hoje é sábado, é o último vídeo do Sea Hower, mas semana que vem tem vídeo de outras aeronaves que eu tenho. Se você acessar o link aqui do meu canal, que está na descrição aí, e procurar pela palavra REVO, tem vídeo de reabastecimento de todos os modelos de avião que eu tenho. Semana que vem vai ter mais pessoal. Vamos carregar a missão aqui e executar um REVO rapidinho aqui. Mapa da Síria. Reabastecimento aéreo. Naquele esquema pessoal, compartilha o vídeo, assina as notificações e por favor, assina o canal para ver se dá uma força para nós aí. Semana que vem vai ter mais vídeo. Naquele esquema. Let's fly. Vamos voar. Só vou configurar um negócio rapidinho aqui. Beleza. Deixa eu ver o que é mais. Vamos afastar aqui. Só testar os controles. Olha lá, eu estou com 7 mil libras. Beleza. Dois tanques de combustível vazio. Quando eu terminar o REVO aqui, vai dar 11 mil libras. Deixa eu só conferir se o avião-tanque está de boa lá. Beleza. Está de boa. Então vamos decolar rapidinho aqui. Tudo ok? Tudo ok. Bora lá. Já estamos na runway para ganhar um tempinho a mais. Vamos fazer mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Agora no mapa da Síria. Sobe barata. Recolhendo o trem de pouso. Beleza. Vamos subir. Enquanto isso, nós ligamos o rádio. A subiando e chupando o cano. É, esse é o estilo do DCS. Aí nós ganha tempo. Beleza. Beleza. 15 mil pés, 250 de aproximação. Velocidade média, né, pessoal? aquele ali não é não é bíblia não olha o sol beleza, deixa eu ligar o tacão aqui só tirar esse aqui beleza vamos ligar o tacão senão não localiza a aeronave vamos mudar para a banda ligado Y55 ENTER olha ele aqui ele está a 20 minutos está pertinho então deixa eu correr aqui vamos subir esse aqui só testar a sonda aqui vai que esse trem não funciona beleza, está funcionando devia ter testado isso lá no solo beleza vamos subir ali falou 15 mil pés PCS Word AV8B NAD de ataque fazendo o vídeo de reabastecimento aéreo o avião tanque está à nossa frente é 15 mil pés então deixa ele passar pela direita aqui só para eu ver que situação ele está mapa da Síria não gosto desse mapa não mas fazer o que né ele ainda está precisando de um desenvolvimento deixa eu subir aqui pessoal potência máxima com desvoto que é a distância 14 milhas vou passar a nossa direita aqui enquanto isso a gente sobe acima das nuvens cadê ele? 10 milhas talvez não já vi é, cadê ele? estava por aqui ele está bem aqui no mouse olha pessoal um mosquitinho bem pequenininho peraí deixa eu colar nele ali está bem aqui oi de águia olha o mouse aqui amarelo ele está bem ali oi de águia deixa eu colocar ele no meio do rode aqui porque ele fica visível peraí você não perca ele nesse céu aqui ainda estou vendo olha lá eu estou vendo mas o vizinho não está acionando ele não está bem aqui aí está em frente vou falar para ele que eu estou aqui está certinho é ele não é sujeira no monitor não pessoal estou enxergando até coisa ave maria 6 milhas olha ele está indo retão vamos para lá então eu estou indo atrás dele agora sim o vizinho apareceu 5 milhas vou colocar 11 mil libras de combustível pessoal como hoje é sábado depois desse aqui eu vou dormir como diz o outro 4 milhas DCS World AV-8B NAD Ataque fazendo vídeo de reabastecimento aérea pessoal hoje é sábado é o último vídeo da sequência semana que vem tem mais vídeo mas de outras aeronave minha por isso se liga no canal aí pessoal na descrição do vídeo aí você pode acessar o meu canal acessa lá e salva ele na barra de serviço aí pessoal como vocês sabem o youtube não notifica ninguém não vamos reduzir esse aqui senão a gente passa direto né literalmente olha ele lá beleza 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 tá tudo sob controle aqui é o seguinte tem que se virar para não passar mico vamos fazer um heavy de 11 mil libras de combustível vamos usar o nosso avião tanque um KC 130 quando chegar mais perto eu peço autorização mapa da Síria pessoal fazendo rébo de reabastecimento AV 8B NAD ataque semana que vem vai ter mais vídeo pessoal só não sei qual aeronave que eu vou colocar avisar para ele é mesmo tudo ok tudo ok tudo prontinho ele falou 250 né vamos subir vamos subir e já está fazendo a curva pessoal então deixa eu acelerar aqui quando ele terminar a curva ele vai pegar uma reta aí fica mais fácil para nós espera aí ele está fazendo a curvinha dele então ele vai fazer uma curva e vai fazer outro lance de 50 milhas vamos ver se ela autoriza 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 ou não mais perto esse ele autoriza autorizou beleza deixa eu me ajeitar aqui agora sonda ligada beleza só dar uma trimadinha aqui agora sim bora lá fecha a boca só me concentrar aqui pessoal sabe como é que é né nada de conversinha no trabalho beleza beleza conectou vamos tentar manter aqui vamos colocar 11 mil libras vocês viram a posição que ele conecta né soltou tem problema não tem problema não abriu demais falei pra você não abrir demais mas né fecha a boca aí vamos conectar de novo pronto 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 deixa eu concentrar aqui pessoal só pra não pagar mico de novo descesso av8b nada de ataque fazendo vídeo de reabastecimento aérea aqui no mapa da cera pessoal vamos colocar 11 mil libras de combustível hoje é sábado hoje é o último vídeo do se réu viu pessoal semana que vem tem mais vídeo só não sei qual aeronave que vai ser por isso acessa na descrição do meu vídeo aí e salva o meu canal pra vocês ir lá e dar uma olhada tem mais vídeo lá como vocês sabem o youtube não notifica ninguém não viu só de olhar pra ali já adiantei demais aqui ok vai desconectar beleza obrigado vai com deus amigo é isso aí mais um réu concluído 11 mil libras de combustível é pessoal tem que praticar não tem jeito não ele vai ficar naquela rota que eu criei pra ele até dar bingo aí ele pausa na primeira base mais perto que ele tiver se preocupa com ele não só ajeitar a barata aqui pessoal 11 mil libras de combustível é fi a fi DCS World AV8B Nade Ataque fazendo vídeo de reabastecimento aérea pessoal naquele esquema gostou do vídeo dá um joinha não gostou dá um dislike mas por favor compartilha o vídeo e assina o canal aí pessoal não custa nada só apertar esse botãozinho abaixo aí do youtube semana que vem vai ter mais vídeos se tiver alguma pergunta pergunta pelos comentários aí pessoal vou tentar responder DCS World AV8B Nade Ataque reabastecimento aérea pessoal lembre-se bem persistência paciência esse é o lembro para fazer revo aqui no DCS valeu fui E aí A CIDADE NO BRASIL